No polinómio que se segue, identifica os termos, bem como o coeficiente e o expoente de cada termo. Os termos são aquilo que adicionamos neste polinómio. Os termos, vou escrever, os termos... O primeiro termo é 3x². O segundo termo, a isto adicionamos, menos 8x. Poderão perguntar se não subtraí 8x. Podemos considerar que se adiciona menos 8x. Menos 8x é o segundo termo. O terceiro termo é 7. Chama-se a isto um polinómio. Poli, porque tem muitos termos. Também podemos ver cada um dos termos como um monómio. Um polinómio com um termo apenas. Estes são os termos. Agora, debrucemos-nos sobre os coeficientes de cada um dos termos. O coeficiente é o número porque se multiplica a potência de x. O número porque multiplicamos a potência de x. Aqui, a potência de x é x² e é multiplicada por 3. Então, 3 é o coeficiente do primeiro termo. No segundo termo, temos menos 8 multiplicado por x. Prestem atenção. O coeficiente não é apenas 8. É menos 8. Menos 8 a multiplicar por x. É esse o coeficiente. Aqui não temos uma potência de x. Temos apenas um 7. Não há aqui x nenhum. 7 não está a multiplicar por nenhum x. Mas podemos ver isto como 7 vezes x elevado a 0. Porque, como sabemos, x elevado a 0 é igual a 1. Então, podemos dizer que esta constante, o 7, é o coeficiente de 7x elevado a 0. Assim sendo, podemos considerar isto um coeficiente. Isto também é um coeficiente. Quero deixar isto bem claro. Estes três números são coeficientes. Coeficientes. Na última parte do exercício, pedem-nos que identifiquemos o expoente de cada termo. O expoente do primeiro termo é 2. O x está elevado ao expoente 2. Em relação ao expoente do segundo termo, lembrem-se, em menos 8x, x é elevado ao expoente 1. Assim, o expoente aqui é 1. No último termo, já vimos que 7 é o mesmo que 7x elevado a 0. Assim, o expoente aqui, no termo constante, é 0. Então, estes aqui são expoentes. Expoentes. E já está.